51, processo nº 48500-4001-2012-61, solicitação da CEMIG de geração de transmissão S.A. CEMIG-GT para prorrogação do contrato de concessão de transmissão nº 6 de 1997. Relator, diretor Julião Silveira Coelho. Bom, aqui é um caso também que a SCT fez a instrução, não tem nenhuma nota. A CEMIG apenas faz a menção de que ela se reserva a não assinar o contrato de concessão, caso não haja a devida indenização, a indenização que ela julga ser a devida. Portanto, tem essa ressalva feita no item 3, disposto com base, quer dizer, na nota de rodapé nº 3, disposto com base nos autos do processo, então ela vota para recomendar ao MME a prorrogação do prazo das concessões de transmissão de energia objeto do contrato de concessão 6 de 1997, celebrado com a CEMIG-GT. Em discussão? Em votação. Voto, relator. Também voto, Marcos. Eu procuro que a diretora decidiu recomendar ao MME a prorrogação das concessões objeto do contrato de concessão 6 de 1997. Vamos ao bloco? Obrigado. Obrigado.